Fala aí galera do bem, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário, já se inscreveu no canal? Tem que se inscrever no canal, senão você vai perder os vídeos, se você se inscrever, toda vez vai chegar um e-mail que a gente lançar um vídeo, vai chegar um e-mailzinho pra você, ó tem vídeo novo, chegou a notificação do YouTube isso ajuda pra caramba, tanto você quanto a gente. Bom, ainda na sequência de vídeos aí sobre carreira, gostaria de falar sobre um assunto, que eu não sei como dar um nome mas é basicamente um passo pra trás, pra dois passos pra frente. Qual é a ideia aqui? Não é incomum que durante a tua carreira você receba propostas de outras empresas que parecem ser tentadoras no sentido de a empresa ser legal, o trabalho ser legal, no entanto o salário talvez não seja tão atraente assim quando comparado com o seu salário atual. Isso é bem comum de acontecer, é bem possível de acontecer, principalmente se você já tiver muito tempo de casa numa empresa. Então você foi ali galgando, o seu salário foi aumentando com o tempo de casa, uma coisa assim meio militar, sabe, meio dissídio e tal e você atingiu um patamar aí salarial que se você for começar numa área diferente, numa empresa diferente ou sabe, de repente numa outra cidade ou coisa do tipo, pode ser que o salário seja igual, seja na mesma faixa ou às vezes um pouco menor. E a dica que eu dou, ao contrário de muitos amigos meus, profissionais da área também que pensam diferente eles pensam que você nunca, alguns né, que nunca você pode ter um salário menor eu já penso diferente, eu acho que dar um passo pra trás pra depois dar dois passos pra frente é muito interessante, eu fiz isso várias vezes na minha carreira não me arrependo, simplesmente porque às vezes, a longo prazo isso pode fazer muita diferença por exemplo, realiza a seguinte cena você tá numa empresa e você tem um salário aí de, digamos dois mil reais por mês e aí pra você é um salário bom você tá ok com essa grana mas você tá fazendo ali um trabalho que talvez você não cresça muito, mas você tá fazendo, sabe assim quando você tá fazendo mais do mesmo então, você chega todo dia, faz a mesma coisa supondo que você atenda clientes, suporte, chamados você vai lá, resolve os chamados e tal no primeiro ano, nos primeiros seis meses de repente aquilo foi ótimo, você aprendeu demais hoje em dia o ambiente tá tá ok, tá igual e você fica ali continuando atendendo os mesmos chamados todos os dias, todos os meses num trabalho talvez que você não goste muito ou que você curta mas não haja nenhum desafio o que acontece é que nesse tempo um trabalho sem desafios ok se você gostar desse tipo de rotina mas se isso te incomoda a longo prazo isso pode ser prejudicial à tua carreira ou seja você tá ali um, dois, três anos e aquele período aqueles três anos poderiam ter sido investidos num trabalho que te desse muitos desafios muita dor de cabeça digamos assim entre aspas mas é muito aprendizado de como resolver problemas de como não fazer coisas de como fazer coisas e aqueles três anos que você gastou usou na empresa atual por exemplo começou a estar com dois mil reais de salário e manteve mais ou menos essa média até o fim dos três anos e aí você recebe uma proposta de digamos mil e quinhentos reais por mês numa empresa gigante que tem uma possibilidade de crescimento incrível não é que o recrutador fale que tem possibilidade de crescimento é que você realmente saiba afinal de quantos anos de entrar numa empresa cabe a você fazer uma busca procurar falar com quem já trabalhou ver o site enfim conversar com pessoas e ver a opinião de várias pessoas sobre naqueles três anos de repente o primeiro ano você ficaria com mil e quinhentos sim mas os três o terceiro ano o final do último ano já poderia passar para três mil enquanto nessa outra empresa você manteria a sua média lá de dois mil além disso além da grana ultrapassar o limite a barrer o teto que você está atual pode ser que você aprenda muito mais que você tenha novas experiências que essa empresa te leve para dar treinamentos viagens coisas do tipo que você aproveite isso na tua carreira e na tua vida mesmo você tem experiências com culturas diferentes com sistemas diferentes com clientes diferentes grandes clientes grandes data centers ou grandes redes de infraestrutura enfim uma série de desafios que você não teria se você ficar de fato acomodado mesmo frustrado na sua empresa atual então a dica que eu dou é se mexe se mexe porque se você tem condições se você não tem pessoas dependendo exatamente daquele seu salário se você consegue dar um passo para trás para dar dois para frente no futuro aproveita enquanto você pode porque depois que você começa a amarrar muito com dívida com coisas do tipo manter casa e coisas assim vai ficar muito mais difícil de você conseguir arriscar se mudar mudar de empresa ganhar menos ou correr o risco de um emprego um pouquinho mais incerto já que o seu está aparentemente estável porque a gente sabe que estabilidade no Brasil não significa muita coisa mas mesmo assim fica a dica para que você se mexa se mexa acho que você não vai se arrepender valeu não vai se arrepender porque Obrigado.